Meu nome é Vitor Francis, sou de Paranapanema, vai começar mais um vídeo da Santos TV, se inscreva e deixe seu like, é nóis! Se o Mano Menezes cobrava uma atitude do time em relação ao primeiro tempo, ele vai continuar cobrando, né, porque o Santos vem ligado para uma decisão e o Palmeiras vem bem a parte para um jogo decisivo. Pituca, já achou o Marinho pela esquerda, vai fazendo a finta, a bola sobrou por dentro para Pituca, pé canhoto, bateu, pegou o Jair, se defendeu, botou para o Marinho! Solta no meio, sai jogando com o Gustavo Henrique. Grandalhão, zagueiro do Santos apareceu num dado momento no primeiro tempo até como centroavante, com bola volando, não era bola parada não. Ele tem muita estatura, é o cara mais alto da defesa do Santos, é quem joga na sobra. Vitor Ferraz de calcanhar, de calcanhar Jorge para o Vitor, olha os laterais por dentro, Soteudo vai balançar o corpo contra o Pikachu, já ganhou a área, cruzou, Evandro, que passe! De primeira está aí o Sol! Gol! 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 O primeiro! Do Santos! Do Tailson! Brilha a estrela do garoto! Prata da casa! Primeiro jogo dele no profissional! Aposta do Sampaoli! Que passe do Evandro! Ele chegou batendo de primeira! Abre o placar em São João! Everson conhece muito bem o time do Fortaleza, afinal de contas veio do Ceará! Aí o toque do Alisson! Todos os jogos das 4 horas de bola rolando para Santos e Fortaleza, Vasco e São Paulo, Goiás e Inter! Evandro! Veríssimo! Joga por dentro no Aguilar! Esse é Jorge! Faz a bola por dentro! Funcionou o Evandro! Para a direita! Para a Marinho! Gol! Cabeçada! Cortou ali o Veríssimo, hein? Ela ia chegar no Kaique! Esse é o Pituca! Primeiro tempo na Vila! Vitor Ferraz, aqui na direita, para o Derlis Gonzalez! Houve uma troca agora rápida, né? O Soteldo veio para a direita e o Derlis foi lá para a esquerda, mas cada um já voltou para a sua faixa de campo! Olha o Soteldo aí, ó! Vai para a esquerda! Acima! Limpa! Levanta! Sanches! Gol! Aguilar de novo! Giamota! Já vem dois da marcação! O Ceará faz essa marcação alta aqui, ó! Começa a apertar a saída do Santos! Sanches! Giamota! Tenta o lançamento lá na ponta! Bota o Felipe Jonathan para correr! Uribe está na área! Felipe Jonathan também! Rola para trás! Carlos Sanches! Levantamento! Sacha! Gol! ...de Brasileirão, né? Concorra a dezenas de prêmios toda rodada e é um carro zero quilômetro! Sidão! E o Sidão complicou! Pituca vai bater para o gol! Gol! É do Santos, é do Diego Pituca! Dezoito para dezenove minutos, primeiro tempo no Bacaembu! A gente viu que após a impugnação do lance do gol, o Jota, o Vasco já recebeu dois cartões, ou seja, dificuldade de lidar com essa frustração. Olha o Rodrigo! Foi para a área! Pé esquerdo! Gol! É do Santos, é do Rodrigo! Trinta e três minutos de jogo, o Santos chega a dois a zero para cima do Vasco! O Rodrigo! Dá uma conferida como é que foi aí, ó! O Rodrigo deu o corte e aí de pé esquerdo... Bruno César ficou muito tempo no futebol português! Rodrigo! Sanches! Rodrigo! Ele vai bem, vai chegando, toca no meio, tabela saiu! Sobrou para a esquerda! Gol! Soteldo! O Santos chega ao terceiro gol aqui no Bacaembu Soteldo! 27 minutos da segunda etapa! Ele estava acompanhando tudo lá pelo setor esquerdo! De uma lesão grave, mas já passamos aí dos 15 minutos, já 20... 30 minutos, eu acho que ele tem condições de atuar e poderia mudar um pouquinho essa característica do Fluminense. E lá vem o Santos chegando com o Gianluca, tocou para o Victor Ferraz de primeira girada lá para a direita, vai chegar o Rodrigo, mano a mano com o Caio Henrique, bateu cruzado, respondeu o Nino na trave! Gol! Outra vez o Rodolfo! Bruno Silva se atrapalha, perde a bola, ela sobra para o Santos, trouxe ali por dentro, passe para o Sacha, voltou o Pituca na trave! Santos! Gol! Até Matheus Henrique, o Giamota, tem o Pituca surgindo no Santos, olha a bola na frente, toque de cabeça! Sacha dentro da grande área, bate para o gol! Gol! Pode comemorar, torcedor do Peixe! Pogo a 5 minutos, abre o marcador, marca pela primeira vez neste campeonato brasileiro com Eduardo Sacha! Solta de novo o gol do Sacha! Esse que é o Victor Ferraz! Passe ali por dentro, Giamota, Sotildo mais uma vez de frente ali para o Cáceres, trouxe para a perninha direita, cruzamento na hora da chegada do Rodrigo! Gol! Gol! Moderlis, vem para a cobertura, vai para atirar, ali o Gilvan! Sanches, bola aberta para a esquerda, vem a bola do Giamota, faz o cruzamento para Rodrigo, do jeito que vieram! Gol! André Luiz, que deu o corte, já vem aqui para a direita, mas a recuperação é do Pituca! Pituca partiu, jogou para a esquerda, boa bola para Sotildo! Sotildo dominou, segurou, prendeu, rolou para o Sanches! Gol! Bola para o Gustavo Henrique, ele toca para o Sanches de letra! Bola para o Derlis González, daí o Giamota! Passou o Vitor Ferraz, é para ele, cruzamento para trás, golaço do González! Gol! De videogame! Pim, pom, pum, o Santos empata o jogo! E Felipe Aguilar, el zaguero, se les va justamente a ambos, en ese espacio, en ese hueco! E que bien que limpia, e que mejor que define, e entonces River! Grito modesto, uruguayo, que retumba por América, está cerca de pasar, de meterse en la segunda fase! Sigue intentando Santos! Gustavo Henrique, buscó para Jan Mota, dejó para Jan Mota! Y este por la banda! Suelto Iba Sánchez, Jan Mota puede pegar de lejos! Busca el área, el desvio y es gol! Gol de Santos! Desvía Sotelo en la nariz misma! Aí vem de novo o time do Santos com o Sanches! Jan Mota! Olha aí de novo pela direita, com o Vitor Ferraz! Visitando um pouco mais do lado direito do seu ataque o time da Vila! Cueva, boa bola! A posição é normal, tem dois no meio, tem mais um terceiro que é o Sanches! Gol! Gol! Gol do Santos! Chute de Sanches! Pelo jeito desvido, Jan Mota para o fundo do gol! O Santos abre o placar com 38 minutos do Pacaembu! Foi buscando os caminhos, foi achando os espaços! Bela bola metida pelo Cueva para o Vitor Ferraz! O primeiro gol do Alisson nesta temporada, incluindo o amistoso contra o Corinthians, empate 1 a 1! O Santos já marcou 16 gols! 10 feitos pelo Jan Mota, pelo Carlos Sanches e pelo Derlis Gonzalez! 10 dos 16 gols para este trio! Jan Mota tem 4 e o Derlis também! Olha o Santos! Lá vem Carlos Sanches, ajeitou por cobertura! Gol! Tchau! 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 Tchau!